Elas querem eu caio baixo Mano eu to vendo tudo slow Sintético do brabo já deixei no coach Por isso que elas caem no show Sempre to fazendo o go Ela vem sentando, ela vem quicando Louca pra me dar a beijo Ela vem jogando, sei que iPhone Da oito pra sentar Tira o top e os shorts que eu vou botar Na SP pra cagulazar, vou sem parar Ela vem sentando, ela vem quicando Louca pra me dar a beijo Ela vem jogando, sei que iPhone Da oito pra sentar Tira o top e os shorts que eu vou botar Na SP pra cagulazar, vou sem parar Já que tu quer, toma Te deixo, me matando Bebê não reclama Quando vê a folha Ela me toma Menina mandona Ela é minha dona Já to cá então toma De quanto ela de cabeça pra baixo Pacho Mina atrevida na que tu faixa E minha esposa ta me chamando de macho Não deixo sobrar nenhuma, eu macho Tomei bala no carro, pareço feliz não Chamei os aliados fortes para a missão Vai ter tirar o álcool com elas Que ganhar é a maior proporção Ela joga a roupa, me mexeram com tudo tipo avião Faço ela dinheiro, moço peço favor Ela vem pegar meu bão Putz que mamar, cl 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 Essa putinha me é que sou Putz que fudei no escuro e eu foto no Ela vem jogando Ela vem jogando Sei que é fã Doida pra sentar Tira o top e os shorts Que eu vou botar E nessa pepe eu cago rosa Vou sem bar Ela vem jogando Ela vem jogando Eu sei que é fã Doida pra sentar E Tira o top e os shorts que eu vou botar E nessa pepe eu cago rosa Vou sem bar Quando eu to vendo tudo isso não Quando eu to vendo tudo isso não Sintético do bloco já tá enchendo cor Juro isso que elas querem meu show Beleza isso que elas querem meu show Sempre, 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 sempre Tô fazendo um Quando eu to vendo tudo isso não Quando eu to vendo tudo isso não Sintético do bloco já tá enchendo cor Sintético do bloco já tá enchendo cor Juro isso que elas querem meu show Beleza isso que elas querem meu show Sempre, 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 sempre Tô fazendo um